Mais uma grande operação Lei Seca na nossa cidade, em tentativa de preservar a vida e conscientizar a população em busca de melhoria no trânsito. Estamos aqui agora com o Tenente Siqueira, que fala mais um pouco sobre essa operação. A Operação Lei Seca é um programa do Governo do Estado, que através da Secretaria de Saúde está atuando no trânsito, na fiscalização, conscientização do público em geral. E ela é formada por três entes do Estado, que é Polícia Militar, DETRAN e a própria Secretaria. Então, a operação começou na região metropolitana. A partir desse mês de novembro, estamos ampliando Zona da Mata, Agreste e Sertão. Somos a primeira equipe que está nessa ampliação. Ficaremos um período e, ao retornar à capital, seremos rendidos por outra equipe que irá atuar também nessa região do Sertão. Então, estaremos sempre presentes no Sertão para tentar diminuir os índices de acidente, as vítimas por acidente de trânsito e, principalmente, aquelas vítimas que são geradas em virtude da mistura do álcool e direção. Então, fazemos esse trabalho de conscientização e a fiscalização. A Lei Seca não fiscaliza apenas a alcoolemia. Fazemos toda a fiscalização, seja do condutor ou do veículo. É grande o número que temos aqui de apreensão de veículo, de irregularidades nas vias dos condutores. Então, faremos essa fiscalização, esse controle, para que possamos diminuir os índices de acidente que têm ocorrido no nosso estado. Muito obrigada, Tenente. Diretamente de Araripina, Isabela Modesto.